A CIDADE NO BRASIL I tried to let it go I tried to let it go You seem now I'll be gonna go Vou lembrar do Chucro Billy May com Chicken Struggle Fogo na Vitrola! Vamo lá! E depois, como eu já disse que eu ia tirar sarro da Suíça Aliás, a Suíça, meu irmão Rapaz do céu, aquela defesa da Suíça Tá parecendo um queijo suíço mesmo Os caras tomaram uma paulada Então, já que a Suíça perdeu aqui e perdeu bonito Eu vou tocar uma banda da Suíça Aliás, que eu gosto demais A gravadora é da Suíça também, da Voodoo Ritman E a banda que eu gosto demais é o The Monsters Do nosso grande amigo Reverendo Beatman Um abraço e um beijo nas suas costas Reverendo Beatman, pela sua seleção Suíça O que eu gosto demais é o que eu gosto demais é o que eu gosto demais Oh, yeah O que eu gosto demais é o que eu gosto demais é o que eu gosto demais Eu trouxe um disco aqui pra rolar exclusivamente no programa de hoje O disco tá lacrado, eu não abri ainda Caramba, meu E eu vou tirar da caixa aqui e você vai na RAM E o pessoal vai vendo pelo vídeo depois durante a semana Demais Bom, a gente tá filmando aqui Mas o pessoal que tá aqui no Rádio Cadillacs Café Olha aí, bom Fecha o disco Uou, cara Meu, ele tá aqui com o disco do Hanset Vou abrir agora, o disco tá lacrado O negócio tá lacrado, cara Nem feito e tem um disco de verdade aqui Ele tá abrindo o disco aqui ao vivo no Duelo da Tosqueira Ao vivo aqui no estúdio da Rádio Cadillacs É sensacional, meu Abriu um disco e vai colocar direto na vitrola ali, ó Novinho, olha só Tá tirando o lacre do disco de vinil aqui Tem mais, tem mais É, né Uau É um disco laranja, além de tudo Sensacional, man Meu, bom O Andy é o cara que sempre nos dá muitas alegrias nos programas aqui E cara O cara me trazia um disco do Hanset Lacrado Fechadinho E além de tudo Laranjado Você pensa que é mole, cara Para isso, essas coisas você só vê aqui Só vê e escuta aqui no Duelo da Tosqueira Já soltou Aqui na Rádio Cadillacs Então vamos lá Rente de com a música Black Lang Diretinho do vinil zerado Novinho aqui Rente de com a música Black Lang Novinho aqui Caralho, que foda é isso? O disco ainda não saiu, vai sair agora essa semana, é disco novo. O Malky é que faz bastante coisa também lá no Rio de Janeiro, da banga Big Trap. Ele é fã do Cramps, nós já rolamos aqui a música do Cramps que ele gravou. E aí ele tá lançando o disco do Malky, Os Cadillacs Malditos, ele mandou essa semana pra mim pela internet o disco. Eu escolhi aqui a música do Olho do Furacão, eu curti bastante, achei bem legal. E na sequência aí o clássico da Surfing Music, Tosqueira, The Gastro Humans com Hollywood Nocturnal. É demais, cara. Pô, e aí eu escolhi um Minute Man ali, que eu vou escolher a música ainda. E o próximo disco eu só vou contar no final, beleza? Então vamos continuar aqui o duelo da Tosqueira aqui na Rádio Cadillacs pra mais de 50 países. Vem pra cá, vem pro Rádio Cadillacs Café Cultural, o Arthur Thomas 288. Como eu sempre digo, no centro da linda e arborizada Maringá. Vamos roubar a música do Rampirismo e esse é um bloco especial de clássico do Psycopine. Cães Vadinhos e na sequência, Guanabats, um disquinho do Clubfoot ao vivo. Meu, o Andy Yoni tem um disco do Cães Vadinhos, eu vou roubar dele, cara. Sensacional. E depois ele vai tocar o disco do... Clubfoot. Clubfoot. Ao vivo, Guanabats, please give me something. Esse disco do Clubfoot eu consegui comprar lá na Jacky Records. Ah, esse você conseguiu comprar lá, os caras te venderam. Eles venderam. Então depois dos sons do Andy, eu vou tocar essa, uma do The Flys e uma do Nipples Electors. Então vamos abrir esse bloco aí, Andy. Vamos lá. Solta o Psycopine. O Psycopine. O Psycopine direto do vinil, cara. Eu não acredito. Que loucura. É 45 mesmo? É, né? É, é, é rapidão. O Psycopine direto do vinil, cara. 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 O Psycopine direto do vinil, cara.